O senhor presidente, deputado Ibsen Pinheiro e demais deputados aqui presentes, a família da Zvaldo Aranha, caros ambasadores e demais diplomatas, presidentes e membros das federações israelitas e conib, membros da Ambaixada de Israel, senhoras e senhores, comemoramos hoje 60 anos da importante decisão da ONU sobre o destino de uma região no Oriente Médio, através da divisão daquele território em dois novos estados, um judeu e outro árabe. O estadista brasileiro Osvaldo Aranha presidiu a Assembleia Geral da ONU na histórica sessão de 29 de novembro de 1947, que discutiu, votou e, enfim, aprovou a resolução da partilha. Ele entrou para a história do Estado de Israel, declarado poucos meses depois. O povo judeu, que vinha retornando à região há décadas, fugindo das peregrisões e do Holocausto, finalmente conseguiu ver seu Estado nascer. Nos últimos 60 anos, Israel tem buscado a paz com seus vizinhos. O recente encontro em Manápolis, nos Estados Unidos, serviu para o relançamento das negociações entre Israel e os palestinos. Nestas seis décadas, Israel também alcançou avanços científicos, econômicos e tecnológicos, com os quais compartilhou e desenvolveu suas relações internacionais. Em comemoração aos 60 anos da resolução da partilha, o governo israelense organizou uma série de eventos para celebrar a data. Em parceria com a CUNIBI, levou a família de Oswaldo Aranha a Israel para participar das celebrações. Em nome do governo de Israel, do Knesset, o parlamento israelense, e o povo de Israel, gostaria de agradecer à Câmara dos Deputados, que dedica essa sessão solene, em homenagem ao aniversário da resolução da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que ensejou a criação do Estado de Israel. Gostaria de parabenizar o deputado Ibsen Pinheiro por essa iniciativa, organizar esta sessão solene, bem como pela participação de todos aqui presentes. Senhor presidente, tenho o prazer de convidar a todos aqui para um brinde ao término da sessão no Salão Nobre, aqui ao lado. Muito obrigada. 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 Obrigada.